chuva expanda o carnaval e qual que é sua dica só de quem não quer brincar bolsinha com uma guarda-chuva é o meio termo de curtir a chuva saber quando ela vai ficar pesada demais e se esquivar dela galocha são paulo só chove maquiagem boa linda aça fixador de maquiagem antes e tem um guarda-chuva sempre enfiado na leg aceitar que a fantasia vai estragar que dói mesmo desenho um solzinho de de sal a capa de chuva 2 reais no carnaval é 20 hoje eu vim sem paguei caro para mim espanta é de açúcar ela busca alta a música tá boa aí a gente tá aqui eu trouxe um pequenininho que eu não quero usar acho que se chovesse molha chovei pra lavar oi Obrigado.